Olá, seja muito bem-vindo. Você confere nesta edição as notícias que são destaque no Brasil. E o número de inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano superou em 10% o total do ano passado. Os estudantes vão fazer as provas nos dias 3 e 10 de novembro. Neste ano, mais de 4 milhões 325 mil estudantes se inscreveram para as provas do Enem. O número representa um aumento de 9,95% em relação ao ano passado. Do total de participantes desta edição, a maior parte já terminou o ensino médio ou conclui neste ano esta etapa de ensino. Segundo o INEP, os dados são baseados nas autodeclarações dos participantes no momento da inscrição. Os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar 2023. Além deles, 20% de inscritos são de estudantes que ainda não completaram o ensino médio, mas vão fazer o Enem para testar seus conhecimentos. Todos estão na condição de treineiros, no exame. O estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com mais de 645 mil, seguido de Minas Gerais, com 393 mil, e da Bahia, com 376 mil. Esta edição do exame deve contar com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em mais de 1.700 municípios por todo o Brasil. E olha, faltando um mês para a Black Friday, que marca ainda o início das compras de Natal. As pesquisas apontam que o brasileiro deve ir às compras, mas tanto eles como os vendedores devem ficar atentos. Sabe por quê? Os negócios feitos via online costumam causar um prejuízo de até 5 milhões de reais por ano. 29 de novembro, essa é a data da Black Friday no Brasil. Ao mês da temporada de promoções, grande parte dos consumidores ainda não decidiu se fará compras durante o período. Claro, a proximidade da data gera expectativa entre varejistas online pelo aumento do volume de clientes. Ao mesmo tempo, aumenta a cautela frente à oportunidade para ações criminosas. Um levantamento da ADN, plataforma de tecnologia de pagamento, concluiu que 48% das empresas digitais no país enfrentam perdas anuais entre 3 milhões de reais e 5 milhões de reais, devido a fraudes. Entre as 400 empresas consultadas, 18% relataram perdas inferiores a 3 milhões, mas 34% tiveram prejuízos acima dos 5 milhões de reais. De acordo com a plataforma, os golpistas utilizam instrumentos de pagamento corrompidos e se aproveitam de sistemas desatualizados dos varejistas para cometerem os crimes. Para evitar prejuízo, as empresas precisam adotar ferramentas de gestão de risco robustas que empreguem dados transacionais em tempo real e que gerem insights sobre comportamento de risco. E não são somente as empresas que saem no prejuízo. De acordo com o levantamento, 63% dos 2 mil consumidores consultados gostariam de ter mais segurança ao realizar um pagamento. Na maior parte das vezes, feito através de cartão de crédito, seguido pelo cartão de débito e PIX. E olha que bacana, a arquitetura sustentável tem ganhado destaque ao redor do mundo. No deserto do Novo México, nos Estados Unidos, casas feitas com material reciclável, como pneus velhos, garrafas vazias, madeira e barro, dispensam o uso de ar-condicionado. Cada casa é uma obra de arte única. No solo quente e árido deserto, uma inovação silenciosa está em andamento. Esse é o futuro das habitações sustentáveis. Casas construídas com materiais reciclados. No deserto do Novo México, é possível encontrar casas construídas de pneus, garrafas de vidro e latas. Elas são projetadas para serem autossuficientes para produzir a própria energia, coletar a água da chuva e cultivar alimentos. Algumas dessas residências lembram palácios e outros até mesmo parecem com templos antigos. Elas foram criadas há quase 40 anos na cidade de Taos e são casas ecológicas conhecidas como airships. O movimento das airships começou mesmo em Taos, nos anos de 1970, pelo arquiteto Michael Reynolds. Segundo ele, o seu objetivo era apenas praticar motocross por diversão quando se mudou para a cidade em 1969, mas teve um momento de inspiração. O arquiteto construiu sua primeira casa de latas de cerveja em 1971. Demorou um tempo até que a ideia de Ronalds alcançasse um público. Agora, a técnica atrai turistas do mundo todo para a cidade de Taos. Com um design inteligente que aproveita a ventilação natural e o isolamento eficaz, esses lares representam uma nova maneira de viver em harmonia com o meio ambiente. A temperatura interna permanece perto de 21 graus durante todo o ano e a maioria delas consome apenas energia solar. A busca por essas casas vem crescendo. Os valores variam de cerca de 2,8 milhões a 5,1 milhões. E elas também estão disponíveis para pernoite por mais de mil reais. E de acordo com o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, três em cada dez mulheres que chefiam o lar são mães solo. Aproximadamente um terço dos domicílios no Brasil que são chefiados por uma mulher tem presença de filhos e ausência de participação, ou seja, a responsável pelo lar também é mãe solo. Essa parcela soma mais de 10 milhões nos ambientes domésticos e é muito mais alta do que estão nessa situação chefiadas por homens, que chegam a 4,4%, ou seja, mais de um milhão de domicílios particulares. Essa divisão que indica um perfil de monoparentalidade muito mais feminino foi verificada em meio ao aumento na proporção de mulheres como responsáveis por lares desde o último levantamento em 2010, chegando praticamente a metade dos domicílios particulares no Brasil, que é mais de 72 milhões. Do total dessas unidades domésticas, 16,5%, cerca de 12 milhões, têm um responsável sem liderança e com filhos, parcela que mudou um pouco desde o recenseamento de 2010, que era de 16,3%. Entre as unidades federativas, a proporção de lares com responsáveis mulheres com filhos e sem participação é maior em Sergipe, Amapá e Distrito Federal. No outro extremo estão Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O gerente de estimativas e projeções da população do IBGE, Márcio Minamiguchi, destacou que a separação de um casal em geral, o filho fica com a mãe, ou mesmo no caso de mulheres com filhos, sem ter tido um casamento ou uma relação conjugal com alguém. E uma pesquisa do Datafolha, realizada em janeiro de 2023, também mostrou que 55% das mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. Ainda assim, o número de crianças registradas no Brasil sem o nome do pai tem crescido e chegou a 170 mil em 2023, de acordo com o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, responsável pelos cartórios. E esta edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e olha, continue ligado na nossa programação. Até mais!